Música Meu pensamento é do jeito que sempre quer ter razão Mas também é paciente se as coisas dão certo ou não Que a pressa é a inimiga de quem busca a perfeição Música Pra quem tem mais condição, o meu sucesso é opaco Eu fujo de divergência contra agressor e velhaco Que a corda só arrebenta pro lado que for mais bravo No meu presente eu destaco quem me dá paz e carinho Dizem que águas passadas não podem mover moinho Por isso é que eu não dou bola pra quem me deixou sozinho Eu trilho no meu caminho buscando sempre o progresso Quando eu erro alguma coisa paro, penso e recomeço Devagar se vai ao longe por isso que eu não me apresso Quem gosta do meu sucesso me bajula todo dia Comenta tudo que eu posto, vai a toda cantoria Porém esmola demais até santo desconfir Comecei na cantoria porque meu pai botou fé Que assim como ele eu ia entrar na mesma maré E dizem que filho de peixe um peixinho também é As vezes eu penso até que o destino me detém Quando uma coisa me abala, um desgosto logo vem Mas me acalmo quando penso que há males que vem pra o bem Procuro não ficar sem trabalho nem diversão E ocupo com qualquer coisa, não fico é na solidão Que uma mente vazia é oficina do clã Se me aparece questão ou resolvo na mesma hora Não fico embromando o tempo e nem sou de fazer escora Pra que deixar pra amanhã se eu posso fazer agora Quem só quer tudo na hora só vê o erro depois Muda o curso natural que o próprio tempo compôs Por ter deixado a carroça andar na frente dos bois Quem leva uma vida a dois, um terceiro jamais quer Porque é onde tem briga de marido e de mulher Quem resolve é o casal e ninguém não mete a colher Quem na vida nada quer só fica em casa isolado Vai ser substituído por outro alguém mais ousado Que aquele que não é visto também não vai se lembrar Quem me chama de coitado e bate em meu pé do ouvido Eu fico aí achando graça, me fazendo desquecido Porém quem com ferro fere, com ferro será feliz Não quero arranjar marido pra me fazer de piada Não curto amor de mentira, detesto paixão comprada Que é melhor viver sozinha do que mal acompanhada Não desisto da jornada por empecilho ou por dor Se acaso eu perco num dia, no outro eu sou vencedor Porque um dia é da caça e o outro é do caçador Que ninguém tem amor de frente Quem mornde eu falar Que não mornde eu falar Que nem mornde eu sugiro